A mobilização e a comunicação também são pilares muito importantes. Por meio deles, a gente consegue movimentar a rede e passar um conjunto de informações, tanto no que se refere à gestão de gases de efeito estufa, quanto à informação mais avançada do que se refere às discussões que se dão no âmbito internacional. Enfim, disponibiliza por meio de um website e através de newsletters o que tem de informação para os membros da rede, deixando eles informados do que está acontecendo no campo das mudanças climáticas e da sua gestão. Talvez um elemento importante para ser trazido é a possibilidade de networking, a possibilidade de troca. Por um lado, você tem a informação de ponta que está vindo para o grupo. Por outro lado, você tem a experiência que cada um traz de si e você tem as formações diferentes. Então, você tem um grupo de engenheiros, biólogos, advogados, que vão estar essa diversidade de vivência também de negócios diferentes. Isso aí eu acho que traz uma riqueza muito grande para o processo. A gente pode trabalhar com grupos técnicos, com gestores, pensar numa estratégia que trate e aborde esse assunto de maneira institucional. Isso acaba sendo cascateado para a operação da empresa. Para a gente conseguir atingir as pessoas, principalmente da área financeira, a parte de negócios, que não estão vendo isso no dia a dia deles. A gente está tendo a possibilidade de poder difundir informação, levar também conhecimento com o conhecimento que a gente vem obtendo aqui. E eu acho que com certeza a gente pode contribuir bastante. Para que a gente possa fazer com que os nossos colaboradores sejam multiplicadores, e não apenas colaboradores. Então, a gente tem uma oportunidade de disseminar o que a gente está fazendo aqui no EPC para o mercado. Temos várias discussões, muitas brigas, às vezes, discussões ferrenhas em alguns temas, mas as pessoas estão com essa possibilidade de compartilhamento. A gente, no começo, achava que até estando em contato com outros setores que não fossem o setor industrial ou de serviços, não seria rico. Mas, pelo contrário, até organizações do setor financeiro nos ajudaram muito com o pensar de quem está de fora. Os concorrentes se encontram, mas entendo que esse é um espaço em que não há concorrência, e sim a colaboração. No fim, são todas as empresas. Você tem os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, os mesmos públicos para você fazer. Você tem que atuar, você tem que pensar estrategicamente para difundir isso dentro da empresa como um todo. É ver que estamos todos conectados e está todo mundo tentando batalhar para construir algo melhor e positivo. Eu acho que para o nosso futuro, agora, não vai ser mais um diferencial ter sustentabilidade, vai ser uma condição de jogo. Se você não entrar nesse jogo, você sai dele e ir lá na frente. Quem é que realmente consegue atrair esses grandes investidores? As empresas têm que ser sustentáveis e inovadoras. Então, a gente começa a ver a inovação sustentável. Realmente foi surpreendente enxergar, acho que a gente não tinha dimensão antes de entrar no EPC, do alcance desse movimento todo. Eu entendo que por meio do EPC, nós estamos contribuindo para a missão maior do GVCS, que é trazer os grandes dilemas da sociedade do ponto de vista da sustentabilidade e fazer alguma transformação nesse mundo.